Já não tenho dedos pra contar De quantos barrancos despeguei De quantas pedras me atiraram Ou quantas atirei Tanta farma, tanta mentira Tanta falta do que dizer Nem sempre é só e existe viver Eu já não consigo mais me lembrar De quantas janelas me atirei De quantos rastros de incompreensão Eu já deixei Tantos bons quanto maus motivos Tantas vezes desilusão Quase nunca a vida é um balão Mas o teu amor me cura De uma loucura qualquer É encostar no teu peito E se isso for algum defeito por mim Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Já não tenho dedos pra contar De quantos barrancos despeguei De quantas pedras me atiraram Ou quantas atirei Tanta farma, tanta mentira Tanta falta do que dizer Sempre é só e existe viver Eu já não consigo mais me lembrar De quantas janelas me atirei De quantos rastros de incompreensão Eu já deixei Tantos bons quanto maus motivos Tantas vezes desilusão Quase nunca a vida é um balão Mas o teu amor me cura De uma loucura qualquer É encostar no teu peito E se isso for algum defeito por mim Tudo bem 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 Meu amor me cura Se uma loucura qualquer É encostar no teu peito E se esse morador vem ter perdido Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem